Estou agradecido a Deus pelos pastores presidentes que passaram aqui e da maneira que eles conservaram o trabalho e eu quero pedir aos companheiros que me ajudem a conservar não vamos fazer nada diferente que não vai dar certo e eu gostaria que os irmãos ouvissem esta expressão e guardassem, e colocassem em prática o apóstolo São Paulo disse assim segundo a graça de Deus que me foi dada digam comigo, segundo a graça de Deus que me foi dada eu como sábio arquiteto lancei o fundamento e veja cada um como edifica sobre ele porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto o qual é Jesus Cristo agora observe alguém pode edificar um edifício de ouro de prata de pedras preciosas de madeira de feno de pedro 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 de ped decepção, vergonha. Todavia, ele será salvo, como pelo fogo. Escapou de pijama, a casa pegou fogo, queimou tudo, ele só escapou com a roupa que estava no couro. Eu vou edificar com palha, que é mais rápido, o custo é irrisório. Rapidamente, eu faço uma casa de palha, tudo bem. Eu vou fazer de madeira, tudo bem. Eu vou fazer de capim, tudo bem. Eu vou fazer de prata, tudo bem. Eu vou fazer de pedras preciosas, tudo bem. Eu vou fazer de ouro. O fogo queimou. E nós estamos vivendo os dias dos grandes edifícios espirituais. Igreja de todo tipo está surgindo na cidade. E o povo convidando, venha para cá, que você calça 40 igual a nós. Aqui é a igreja da misericórdia. Aqui vale tudo. Você pode fazer tudo o que quiser, não tem problema nenhum. Também você não vai para o céu. No dia que falaram para nós, e que disseram que nós precisávamos aceitar a Jesus, foi para a gente ir morar no céu. Viver aqui é bom, tem uma casa boa, é uma maravilha. Tem um lençol para se cobrir, um pedaço de pão ou um pedaço de cuscuz para comer com margarina, é uma maravilha. Mas morar no céu não tem comparação. É melhor. É melhor. É melhor. Quem está se preparando para ir morar no céu? Que nada desta vida nos embarasse. Nada, 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 nada. Se vier um anjo pregando outro evangelho, não aceite, esse evangelho eu não aceito. Não, esse evangelho que eu prego para você, você pode fazer tudo o que você quiser, não tem problema nenhum, não aceite. Diga o evangelho que eu abracei, o evangelho que tem sinais, mandamentos, exigência, renúncia. É esse o evangelho? Tem que ter renúncia, irmão, renúncia, renúncia, renúncia. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tem dia que a cruz é tão pesada que nós chegamos a nos pronunciarmos, eu tenho certeza que não vou aguentar. mas antes que o sol se esconda no horizonte, o Senhor fala conosco, não temas, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. e quem pensava em desistir, diz, agora é que eu vou prosseguir. E às vezes nós encontramos com companheiros que conosco iniciaram a vida cristã e nos perguntam, e como você vai? Eu vou bem, graças a Deus. Você ainda está naquela igreja quadrada, dura, dos pastores ignorantes, e eu estou lá, agora é que eu estou firmado mesmo, Jesus é lá. Não deixe o Senhor Jesus, não corte a sua cruz, espere trocá-la por uma coroa de glória que lhe espere. Eu já contei aqui várias vezes, vou repetir de novo. Um dia eu tive uma enfermidade nesta minha perna esquerda, e eu fui a um farmacêutico, eu só vou ao médico na última instância, e o farmacêutico disse para mim, o Senhor precisa tomar cinco benzetas, está assim, dói muito. Eu digo, mas faz efeito? Ele diz, faz, então arrocha. Tomei cinco. Faz mais de vinte anos. E naquele período eu experimentei uma coisa muito, muito, muito excelente. Eu experimentei o fogo do céu. Eu estava doente, tinha tomado a última benzeta, eu recebi a visita de uma irmã de idade. E ela me visitou, disse, pastor Zé Carlos, o Senhor não pode ficar doente. Eu disse, mas eu estou doente, mas o Senhor não pode. Ora, Paulo disse, eu deixei Trófimo, em Mileto, orei por ele, intercedi, mas Deus não quis curar, deixei ele lá em Mileto, e fui embora. Ora, Paulo, o apóstolo dos gentios, imagina Zé Carlos. Mas o Senhor não pode ficar doente. Aí levantou as mãos para o céu, quando ela levantou as mãos para o céu, um fogo desceu do céu. Desceu sobre mim, e eu suei da croa da cabeça ao dedão do pé. O fogo desceu, eu vi aquele fogo descer assim. Eu vi o fogo, eu vi o fogo descer, eu vi o fogo descer. Eu vi o fogo com esses olhos, eu vi o fogo descer. E esse fogo está aqui nesta noite também, aquecendo, purificando, lipando, tirando as impurezas. E eu tomei cinco benzetacinhos, vou repetir a história. Um homem aceitou o Evangelho, aceitou a Jesus. Antigamente não fazia, o povo não fazia assim, tanto crédito dos evangélicos. Hoje todo mundo quer ser crente, que dá ibope. Mas antigamente, quando dizia crente, misericórdia, tem enojo. Agora todo mundo quer ser crente. Mas quando nós começamos a vida cristã, era difícil. O povo não passava nem pela calçada da igreja Assembleia de Deus. disse, o senhor, chamava a gente canela de bode, canela de fogo, hoje é o corpo todo da gente de fogo. Aonde tocar tem fogo, aonde tocar tem fogo, não brinque não, não brinque não, que aonde tocar tem fogo. Revolucionou aquele distrito. E a senhora, a mãe daquele rapaz, disse, eu vou na casa do meu filho, amanhã de madrugada, tirar isso da cabeça dele. Esse negócio de crente, eu não quero na minha família, crente. E saiu de madrugada, e quando chegou lá, que bateu na porta, o filho disse, que é quem é? Ele disse, é sua mãe. Foi o que houve. Abra a porta, eu quero falar com você. Ele abriu a porta, entre mamãe. Disse, meu filho, eu vim falar com você, que eu tomei conhecimento, que você aceitou a religião dos crentes. Eu vim tirar isso da sua cabeça, meu filho. Disse, minha mãe, a senhora chegou tarde. Mas por que cheguei tarde, o sol ainda está despontando no horizonte? Chegou tarde, minha mãe, que não está mais na minha cabeça, já desceu para o meu coração. Dá para liberar as glórias que você trouxe para Jesus? A palavra está no coração. Não tem derente, não tem parente, não tem o diabo, nem a mãe dele, que vai arrancar. A palavra está arraigada em você. Está firmada na palavra. Glorifique a Deus. A palavra é viva. A palavra é eficaz. A palavra é penetrante. A palavra é mais do que uma espada bigúmia. Ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Agora vamos abrir, na leitura que fizemos, quem lembra? Efésios. No demais irmãos meus, dizia o apóstolo, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do seu Crentes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele não se deixa levar por conversas truncadas, por seitas e doutrinas heréticas. Quando alguém lhe pergunta acerca da sua crença, da sua fé, ele diz, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho convicção da minha decisão por Jesus. Eu não estou por conveniência, porque há alguém que vem por conveniência. Enquanto tudo for favorável, ele está na igreja. Mas se houver um apertozinho, ele diz, não dá para mim. Eu não vou ficar nesta igreja. Eu vou para uma outra igreja que lá eu tenho liberdade de fazer tudo que eu queira fazer. Só não vai para o céu. E quem pode dizer amém? A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. do demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor. Oh, coisa gloriosa, é um crente fortalecido em Deus. Quando alguém lhe pergunta como vai, eu vou bem, graças a Deus. É, eu vou assim, vão me levando, eu vou aos troncos e barrancos. Não, eu vou bem, graças a Deus. Eu vou bem, graças a Deus. Eu vou bem. Você vai bem? Você vai bem? Dê graças a Deus, porque você vai bem. Não reclame, não murmure, agradeça a Deus. Porque você tem o que muita gente desejava ter e não tem, salvação, vida eterna, nome escrito no livro da vida, pecados perdoados, é privilégio. se fortaleça em Deus. O inimigo tem feito tudo cirandando com a sua vida. Já lhe deu empurrão de todo tipo, mas o Senhor não deixou você cair. Você foi lá e veio cá e o Senhor segurou. Se eu estou firme, eu estou firme, aí eu estou firme. Quase que eu escorregava, mas o Senhor não deixou. Ele te sustentou, porque é uma mão poderosa que te sustenta, que te guarda, que te dá proteção. Quando você está dormindo, Ele envia o seu anjo para te proteger. Você está habitando numa área de risco, mas Deus tem te dado livramento. Cova aberta, Ele manda fechar. Seta disparada, Ele torna-se efeito. Dá para você liberar as glórias que você trouxe para este último culto de doutrina do ano? Papai quer ouvir a sua voz glorificando o nome dEle. Quantas vezes eu enfatizo no campo de futebol, o povo grita, briga, se esmurra. E por que na igreja a gente vai ficar de boca fechada? O inferno tem que ouvir que a Assembleia de Deus está reunida glorificando a Deus e os crentes batizados no Espírito Santo falando em línguas. se fortaleça no Senhor, se fortaleça em Deus, vá se fortalecendo em Deus, vá se enchendo. Igual a caixa d'água quando começa a receber água que vem com pressão, daqui um pouco se escuta aquele barulho. E alguém diz, o que é isso? É que a caixa está enchendo, o crente está se enchendo. Cancão, que a lhe vê triste, cabisbaixa, desanimada, sem vigor, mas nesta noite Deus vai mandar um balanço de poder para a tua vida. E eu vou dizer na autoridade de pastor, receba! Receba! baios de Deus! Ah! Oh! 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 Obrigado. Receba forças de Deus para assaltar a muralha. A muralha do impedimento, a muralha da dificuldade, a muralha do desânimo. É Deus quem está te elevando nesta noite. É Deus quem está te elevando nesta noite. Se revista de toda a armadura de Deus. Se fortaleça em Deus. Se revista das armaduras espirituais. Não pense que a coisa vai ser favorável, não. Mas revestido de Deus você vai enfrentar o inimigo. Ele é quem vai correr. Não é você quem vai correr, não. Ele é quem vai correr. Porque por um caminho te persegue e por sete eles fugirão. Dá para entender as coisas que Deus faz? Olha, a coisa está começando a esquentar agora. Deus está botando carga nas turbinas espirituais. E eu estou aqui para lhe dizer que você não pode desistir. Você até já disse, eu não estou aguentando. Mas Deus vai lhe dar graça para você suportar. Revestir-os de toda a armadura de Deus. Porque as ciladas do inimigo são fortes. E no mundo dos pensamentos ele tem atingido você. Ao ponto de lhe deixar meia baqueada, meio baqueado. Dizendo, Senhor, se tu não falares comigo, eu vou desistir. Mas Deus lhe permitiu vir ao templo para dizer a você que você não vai desistir. Enfrenta o inimigo na autoridade do nome de Jesus. Ergue-te! Cadê as línguas espirituais nas quais você é batizado? É batizada no Espírito Santo. Deixa Deus amassar o barro nesta noite. Deus está amassando o barro para tirar aquelas pedrinhas que podem prejudicar. Ele vai tirar as pedrinhas. Deixa Deus amassar o barro. Aqui tem barro de toda a qualidade, de todo o tipo e de toda a cor. Mas Deus está amassando o barro. Se revista de toda a armadura de Deus. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Todo mal forjado, impetrado, trabalhado contra a tua vida, contra a tua família. Vai cair por terra na autoridade do nome de Jesus. Toda a ferramenta preparada contra você não vai prosperar. Tome a armadura de Deus. Tome a armadura de Deus. Enfrente o inimigo. Não tenha medo. Mil vão cair ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu, 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 tu não serás atingido. Não serás atingido. Vieram com ordem para te matar, mas Deus não permitiu. Ah, você sabe muito bem disto. Deus está apenas lembrando a você. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Tome posse. Somente com os teus olhos olharás. Somente você vai clamar pelo nome de Jesus. Somente pelo nome de Jesus você vai clamar. Porque a ordem dele clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Porque o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Eu reservei para depois, não é agora. Você tem insistido comigo, mas eu já lhe disse que só depois. Porque contigo eu trato assim. A ordem dele. A ordem dele. A ordem dele. A ordem dele. As línguas espirituais já estão aqui no altar. Que precisamos ouvir as línguas saírem daqui. E virem de lá pra cá. Ah, que bom seria se Jesus voltasse agora. Aleluia! Além上, aleluia! 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 o alarido de um rei se fortaleça em Deus se fortaleça em Deus se fortaleça em Deus se encha de Deus nesta noite a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas é contra os principados as potestades contra as hostes espirituais da maldade você não imagina o que está sendo derrubado que foi erguido contra você que Deus está derrubando pondo por terra tornando sem efeito cancelando anulando alguém disse não tem mais jeito mas Deus está anulando tornando-se efeito a cova que estava aberta Ele mandou fechar abre a tua boca glorifica o teu Senhor que enche de Deus calça os teus pés na preparação deste evangelho de paz te municia te municia de armas espirituais poucos dias o irmão me contou que estava orando pela madrugada e daqui um pouco ele ouviu alguém arremedando ele ele orando Senhor ele ou escutou assim disse não só estou eu aqui tomou a autoridade do nome de Jesus e está repreendido bate retirada você não pode me arremedar eu sou servo do Deus Altíssimo e você não tem autoridade para entrar nesta casa esta casa é de Jesus eu sou de Jesus minha família é de Jesus aqui tudo é de Jesus bate retirada porque ele vem para amedrontar tirar o crente do sério deixa ele na caverna do desânimo sem palavra de oração assombrado com medo mas hoje Deus está expulsando o medo e te dando autoridade espiritual recebe autoridade espiritual em nome de Jesus porque a batalha já está ganha oh me dá vontade até de pular de alegria nesta noite aqui eu estou sentindo a presença do Senhor comece a apagar os dados inflamados do maligno apagar 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 todos os dados inflamados lembranças e recordações que ficaram hoje Deus está apagando hoje Deus está passando a esponja a borracha apagando coisas que ficaram martirizando a tua vida hoje Deus está apagando porque você tem lutado e tem dito Senhor eu não consigo mas hoje na autoridade desta palavra Deus está apagando 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 aquela profecia negativa ele não vai permanecer na igreja eu não dou três meses Deus está apagando aquele que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora há uma mão que te segura e te protege e te sustenta recebe proteção de Deus nesta noite eu quero agradecer a Deus a igreja aos companheiros do ministério o apoio para que pudéssemos desenvolver o trabalho até agora mas ainda temos muitas terras para serem conquistadas e eu estou aqui para lhe dizer que Deus conta com você Deus conta com você Deus conta com você há muita terra para ser conquistada e você não pode voltar atrás você tem que prosseguir ah mas eu já estou numa idade avançada estou me sentindo cansado mas Deus vai renovar as tuas forças tome posse tome posse tome posse ele vai renovar as tuas forças e você vai prosseguir mais adiante a estrada é longa é difícil mas há uma mão que te protege que te guia você tem procurado não volta para cá você percorreu outras estradas mas foi Deus quem te tangeu para cá ele tange ele sabe tanger ele tem vara e ele tem cajado ele tem vara e cajado e nesta noite ele te tange volta para o teu lugar ah você sabe que Deus está falando com você que ele usa quem ele quer e da maneira que quer e como quer e quando quer a porta que está meia aberta Deus vai abrir Deus vai abrir ela toda tome posse é para você ele vai abrir toda e alguém vai dizer como pode num tempo de crise como este Deus é soberano ele ordena a sua bênção e a vida para sempre o mundo o Brasil está em crise mas a igreja está em Cristo e Deus não conhece crise quando ele quer abençoar ajudar exaltar enaltecer ele tira do lixo e coloca no lugar de príncipe dá para você glorificar a Deus e liberar as glórias que papai quer ouvir você glorificando faz dias que você não abre a sua boca nem para glorificar muito menos falar em língua mas ele quer ouvir você magnificando o nome dele em línguas espirituais você que é batizado batizada no Espírito Santo o que é remis chiedenis de fama a casa fi à b se a a posting e isto com toda oração e súplica do Espírito, não abandone o altar da oração, haja o que houver, faça tempo para orar, reserve tempo para orar, vamos enfrentar 2017, não sabemos o que está por detrás da cortina, mas haja o que houver, vem o que vier, levante-se o que se levantar, nós temos que tomar a autoridade da palavra e dizer, tudo posso, naquele que me fortalece, naquele que me fortalece, queridos, que Deus continue nos ajudando, eu espero o apoio de todos os irmãos, da criança ao mais idoso irmão, para continuarmos desenvolvendo aquilo que Deus já determinou, porque o que Deus determinou, será feito, será feito, será feito, será feito, dá para você acreditar e aceitar, será feito, o que Deus determinou, será feito, alguém já disse, não tem recurso, Deus vai mandar recurso, não tem condição, Deus vai mandar condições, não sei como Deus tem formas especiais, dá para você aceitar de bom grado, não duvide, mas creia, porque Deus vai fazer, vamos ficar de pé,